Em São Paulo também, temos aqui uma bela friaca, não é isso? Friaca. Estamos aí nessa sexta-feira fria, mas esse estúdio aqui está aquecido. Tá, por quê? Fogueira das vaidades. Diga lá. Ontem nós tivemos a terceira via na disputa dos tourinhos. Ontem entrou a imitação do Albeta, do Mais Um Podcast. O tourinho da chapa tênis, não é isso? Exatamente. O tourinho da chapa, terceira via. Isso. E eu, eu, eu não sou um cara de botapilha. Não. Nem quero me meter nessas tretas internas, se não, começa a me chamar de isquerinho, tal e coisa, não é isso? Mas não sei se vocês perceberam, nós temos uma ausência na mesa hoje. Mesa 7. Nesse programa. E na mesa 7. Exatamente. Substituir da altura. Cadê? Vocês viram que não teve aquela vinhetinha do começo, aquela agenda de show. Salve, salve, salve. O gordão não está aqui hoje. Sentiu o golpe. Ele vai falar que foi por causa do show. Exato. Certo? Logo hoje, que ele não conseguiu a passagem para mais tarde, aquela coisa toda. Você acha que é um migué? Eu sei que o nosso querido Morgado foi jantado mais uma vez. É uma alegria do Marinho, impressionante. Olha a face como muda, meu amigo. Olha. Sexta-feira melhor do Marinho agora. Nada disso. Eu não vou me meter nessas tretas. Não? Não vou me meter. Não vale a pena. Não, não. Paulinho Pitaco. Esse programa é voltado para um público mais qualificado. Verdade. A audiência é qualificado. Esse é o nosso objetivo. A ver. As pesquisas nos mostram isso. Eu vi. O programa está mais qualificado. O programa mais... Não é? Elegante, eu diria. Isso. Isso, Zucramão. Então, eu vou deixar isso para que se desenrole no mais um podcast. Certo. E a votação está aberta. Pelo menos pode ser isso. Isso. A votação está aberta. Quem quiser votar para escolher o melhor, Torinho, pode votar no Instagram, no mais um podcast. É, como é que escreve isso? Arroba mais um pdc no Instagram. É muito complicado, Dela. Hã? Como é que escreve isso? Como é que é? É mais por extenso, né? É mais por... Complicou. Ah, sem o número. É mais... Deixa eu falar para você. É a famosa liberdade. Você dá para os caras. Você dá liberdade e aí o cara faz coisa que ninguém tem. É mais um pdc? Isso, pdc. Mais um pdc? Parece... É DC comentarista. É mais com sinal de mais matemática? Mais. Mais escrito. Soletre. Mais um pdc. Então soletra aí, ô. Soletre. Sem olhar. Sem olhar. 30 segundos. Vai lá. M, A, I, S. Olha o David Brasil. O M, pdc. Valeu. Boa. Mais um pdc. Mais um pdc. Você vai lá e vota. Como é que está a votação nesse momento? Temos uma parcial? Tem como mostrar? Vamos mostrar a parcial já? Claro. Por que não? Pode ser que mude. Tá bom. A parcial. No final do programa? A parcial. Não, não. Calma, calma. Ontem, depois do podcast, a gente chegou lá no Asterix, encheu a lata, ficou lá. O Delario disse que ia permanecer com essa informação ultra sigilosa entre vocês dois. Aqui eles se refiram como Deus, inclusive. Eu já tenho a informação que você, você contratou um call center. Isso, tipo do Big Brother da Fazenda. Mandaram o call center é o quê? A turma pra votar. Não, é engajar a gente. Quem tem dinheiro. Sabe o que ele fez, Emílio? Pegou o fã de clube da Julia Bida. É, Twitter. É, Telegram. Quem sabe lá na frente. Eu sei. Quem sabe fazer um efeito manada no final. Eu sei que tem um que foi jantado. Tem uma disputa, mas tem um... O público já deve saber quem é. Quem você acha a cena? É muito difícil porque é um cara novo e aí tem sempre essa história de mostrar pro cara que chega novo. Você assistiu? Eu fiquei atento nessas imitações, só que é... Você assistiu? Eu assisti, mas é o que é muito difícil, a responsabilidade é muito alta pra um cara novo e ver quem que ele pode... Ó, esse é meu imitador oficial. O cena imita o Torinho. Imita o Torinho. Vai, Torinho. Vai, Torinho! É o melhor.